Sou o Wolverine. Nasci há mais de um século, no Canadá selvagem. Meu nome de verdade. Já esqueci faz tempo. Descobri minhas garras afiadas ainda, moleque. Num momento que mudou minha vida para sempre. Depois, veio o adamantium. O metal que me transformou num pesadelo de ferro e violência. Já lutei em mais guerras do que posso contar. Matei mais homens do que desejo lembrar. Mas também encontrei amigos verdadeiros nos X-Men. Jean Grey. Ela foi a luz que iluminou meu caminho por um tempo. E Vampira. Uma garota que precisava de proteção, tanto quanto eu precisava de redenção. Meu passado é um emaranhado de memórias sangrentas que me assombram. Um animal feroz, preso num corpo imortal. Não sei se algum dia encontrarei paz. Mas enquanto houver injustiça no mundo, estarei lá. Com minhas garras prontas para lutar contra o que vier pela frente.